Fala galera, Júlio na área beleza? Mano, é o seguinte véi Ai ai mano, conta um relato aí pra você, mano, gravei um vídeo, beleza, eu devia ter postado aqui lá mesmo, tá ligado? Eu ganhei 7 kills, só bala linda de sniper, tava jogando... Que porra é essa véi? Que isso, mano, o cara tá tocando Michael Jackson ali, véi WTF, mano, que que é isso? Mano, aí eu ganhei né, só que eu perdi todas que eu tentei gravar depois dessa Minha bateria tá até acabando, mano, então... Mano, o cara botou Michael Jackson ali, véi Ah, vai tomar no cu, porra Arrombado, mano Isso, todas as armas, fodeu véi Fodeu que eu não sou muito bom não, mano Bota a partida rápida na esperança Tá, pô? Agora aqui em cima que eu sei Ai tomei no cu, ai ai me ferrei, me ferrei Droga, mtf Mano, esse foi um headshot muito mentiroso e cagado Vou pegar a mira lá em cima, agora já é tarde pra voltar Eu vou pegar com certeza, vou pegar ela pra cacete Eu não consigo ver o cara, viado Mano, eu caí no meio da treta Eu tô criada, curiosamente, aqui, velho Eu tava maluco, velho Eu vejo que a minha voz aqui sai muito no meio Mano, eu devo ter um problemão Não problemão, mano, eu devo ter um problemão Mano, ele é o retardado do... Eu ando bem pra caralho. 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 Ficou Cara o cara É nada que eu quero dizer Ainda que esse Neste O cara O cara O cara O cara Por que essa A cara Um cara de sombra. Um cara de sombra. Tchau. Ah, viado Japonês desgraçado, mano Tá cercado Beleza, galera Esse foi o vídeo Até mais, falou, valeu e fui